Música Olá, a Secretaria de Saúde do Ceará confirmou agora à tarde as três primeiras mortes em decorrência do novo coronavírus aqui no estado, todas em Fortaleza. A primeira vítima, um homem de 72 anos que estava internado há cinco dias no Hospital São José. As outras duas vítimas eram do sexo feminino e estavam internadas em hospitais particulares, uma com 72 e a outra com 85 anos de idade. Além do coronavírus, as três primeiras vítimas fatais aqui no estado tinham outras doenças crônicas. A César também fez a atualização do boletim epidemiológico e o Ceará agora conta com 235 pessoas infectadas pelo Covid-19. Ainda nessa quinta-feira, a César divulgou o repasse de 18 milhões de reais pelo governo federal para a aquisição de insumos de combate à doença e a expectativa de receber outros 25 milhões já nessa sexta-feira. Ainda assim, o governador Camilo Santana, em sua live diária, reclamou da falta de alinhamento entre o governo federal e os governos estaduais. Vou dar um exemplo dessa falta de alinhamento. Recentemente, a Justiça Federal do Ceará proibiu os voos internacionais no aeroporto de Fortaleza. E a AGU, que é a Advocacia Geral da União, que faz parte do governo federal, entrou com o recurso e hoje suspenderam a decisão da própria Justiça Federal. Então, permitindo que os voos que já pousaram hoje nos Estados Unidos, estão previstos 15 voos nos Estados Unidos, onde é o epicentro do foco do coronavírus, pousaram aqui em Fortaleza. Então, isso mostra a falta de alinhamento, a falta de coordenação, a falta de uma orientação hoje para todo o Brasil. Eu autorizei ontem, autorizei mais uma compra de 200 milhões de reais de equipamentos, insumos para esse enfrentamento. Aliás, parte, inclusive, grande parte de apagos ontem à noite. Isso significa a compra dos respiradores, a compra de insumos, que nós estamos comprando para também entregar aos municípios cearenses. Mesmo com reforço no caixa, as autoridades médicas reiteraram os pedidos para que a população continue seguindo as recomendações de distanciamento social. É interessante preservar mais ainda aquelas pessoas que têm problemas de saúde e pessoas mais idosas, para que a gente evite o máximo que as pessoas se infectem, ou pelo menos que muitas pessoas se infectem ao mesmo tempo, precisando do sistema de saúde. Isso é o que tem feito em outros países. A gente tem muitas fatalidades, é o sistema de saúde ser puxado, ser empurrado para uma situação em que ele já não consegue dar conta. Então, esse sacrifício que nós estamos fazendo, de manter a tranquilidade, seguir essas recomendações e evitar sair de casa, evitar reduzir a nossa mobilidade e o contato com outras pessoas, tem sido das medidas mais utilizadas no mundo todo e provavelmente é o que vai fazer com que a gente consiga ter melhores resultados aqui. E a campanha relâmpago de vacinação de idosos contra a gripe promovida pela Secretaria Municipal de Saúde foi considerada um sucesso. Em poucos dias, 140 mil doses da vacina foram aplicadas aqui na capital cearense. A vacinação em carros, em postos e também a domicílio serão retomadas assim que o Ministério da Saúde enviar o material, o que deve acontecer já na próxima segunda-feira. Vale salientar que nós reservamos uma quantidade suficiente para vacinar a população acima de 80 anos no domicílio. Portanto, a campanha no domicílio não para. Nós estamos vacinando as pessoas cadastradas. Caso você não tenha cadastro, você pode entrar em contato conosco através do telefone 999894799. Isso para quem tem mais de 80 anos ou para quem é acamado. Então, a gente conta mais uma vez com a sua colaboração, com a sua compreensão, para que a gente possa vacinar toda a nossa população. E olha, quem tem sentido essa diminuição da circulação das pessoas fora de casa é o Emoce. O Centro de Hematologia e Hemoterapia do Ceará vê o estoque de bolsas de sangue baixar a cada dia. E por isso, mudou a logística para que os voluntários façam a doação em segurança. O Emoce estendeu seus horários de atendimento, abriu novos postos de coleta e agora atende os doadores todos por agendamento. O agendamento, com horário marcado, pode ser feito pelo site emosse.reservio.com ou através do WhatsApp 8531012296. Podem também ligar em todas as unidades do Estado. Vamos lembrar que a solidariedade não pode parar. A gente fica por aqui e voltamos amanhã com mais notícias do nosso Estado aqui no YouTube da TV Ceará. Até lá! Legenda Adriana Zanotto